Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Naari, dessa vez pessoal estamos aqui pra fazer um vídeo de avalanche no GTA E tem um carro aqui que eu não sei pra que serve Tem uns kurumas ali atrás e eu to ai com o Spags e o Augusto Nossa, errei um tiro aqui Já deixa o like ai galera Não sei Bora derrubar todos Sacanagem de pegar o kuruma ali atrás e descer Mas tá atropelando os caras, tem um monte de carro já É verdade né Não, mas a gente meio que vai se ferrar né Ou não né Não, ele tem freio bom Oh, matei alguém Matou, 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 boa Tô tirando aqueles negócios de barril lá atrás Caramba gordo, quase me derrubou aqui Quase cai né, quando acaba a munição Minha munição acabou aqui no... Nossa, quase que me joguei Oh, peguei o kuruma ali Beleza Pega, 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 pega Augusto é paradão aqui Mano, que que... Tem mais um cara Eles tem RPG lá embaixo? Só tem um vivo Preciso pegar a velocidade Eu também vou pegar um kuruma, vamos ver no que vai dar Você pegou a munição? Peguei Aí, o último morreu, Spags Ganhou? Mas tem três, como assim? Caraca Caraca, velho Vamos ver o que acontece lá embaixo, galera Que a gente vai agora de avalanche Beleza, galera Vamos lá Vamos lá, hein Nossa, a gente começa com o revólver ali na mão também, né E esses RPGs? Olha lá, eu tô falando Deve ser pra bater no kuruma se a gente vai descendo, né Hum, verdade Realmente Então é melhor a gente pegar Mas isso, o jogo... Colaborar é jogo É, o personagem tá louco ali, eu queria não sair correndo Aí, foi, foi Bora Pô, velho Eu batei quatro caras Eita Já tá caindo um monte de carro Já tá caindo A arminha balançando Ah, não tem como a gente sair daqui Essa aqui é diferenciada É tipo um boliche daqui, pô É Meu Deus Será que é pior ficar atrás ou na frente? Não sei Sei que é pior ficar em qualquer lugar aqui Olha esse visão de cima, mano Mano, isso aqui vai dar uma thumb muito louca Tá na boia aqui Olha os carros caindo Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer, tô vendo que eu vou morrer aqui Sai, caminhão, sai, caminhão Ai, meu Deus Esquivei Não Caraca Desviei Sai daqui Rola, rola Tô vivo, tô vivo, tô vivo Não Ai, meu Deus Morre não, morre não Eu tô vivo Vai, Zé, fica vivo Ó o kuruma Ó o kuruma Ai Me matou indo, como assim? Ai, ai Ah, o kuruma Ah, o kuruma tá me matando, velho Que vacilo Não Deu para o kuruma Boa Do caminhão viruzial Tava vocês dois Tava vocês dois Deu ele Boa Mais um kuruma, Stags Matei Caraca, boa Matou não, matou não Matei sim Ali Não Ai Ai Tá descendo o tukuruma Vou morrer, vou morrer, vou morrer Socorro Sai, caminhão Caminhãozinho Beleza Vai pro lado, vai pro lado Vai pra lá Isso Nossa, Zé, tamo vivo, mano Tamo vivo Eu não acredito Caraca, velho Cara, que sorte Ô, o Spags A gente pode pegar um caminhão disso aqui e descer, né? Aí, ó Esse aqui dá pra entrar, ó Verdade, peraí São lá embaixo, são lá embaixo Nossa, a gente espera Se a gente cair lá embaixo, a gente perde, não Não, eles podem atirar na gente Vamos tomar uma coisa Vamos atirar neles daqui Peraí Não, 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 não Mas peraí Ó, deu o tempo do cara, deu o tempo do cara já Dá o tempo deles, só esperar Nossa Ganhão, meu Deus, Spags Ai, por que eu explodir? Sai, 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 sai Para de dançar O quê? Onde eu explodi? O caminhão pegou no fogo aqui Meu Deus, para Meu Deus, tá ficando em vulgo Então explode ele de uma só vez Ali Aí Cara, ai Sai Fica aqui Eita, Spags Você deu um lag maroto aqui Aê, deu o tempo do cara Mano, a gente sobreviveu Eu não acredito Ô, se eu falar pra vocês Que não tava gravando Ah, mentira Não tava não, mano Ah, não Para, né Tô zoando Ah, tá, pô Caraca, galera Já pensou uma cagada dessas, mano E não tá gravando Você matou um Sim, eu taquei o RPG certinho No cara do Kuruma Foi bonito até Cara, essa rodada foi da hora Vamos agora Deu bem em cima deles Beleza, galera Vamos lá pra rodada 3 Nossa, a gente ganha essa aqui Acaba o jogo De 3 a 0 Sim Sim Mata mais uns 10 aqui agora Só tem 5 É, se sobrar alguém, galera A gente tem que pegar o carro E descer pra matar eles Ué Ué Ah, tem um monte de atirando Ah, beleza Tinha um monte de cara atirando Eu tava travadão ali Não fica atirando no mesmo veículo não Cada um é tirinho Eu tô tirando uns barris lá no fundo, ó Foi o que eu matei um monte na hora lá Mas eles não explorem? Ou eles caem? Não Explode não Eles caem Ai, caíram Só que eu não tô atirando agora Nossa, derrubaram tudo já, velho Caraca Olha isso Agora eu não mato ninguém Ai, ai, eu mato Matoi dois Caraca, o barril, cara Mano, olha o tanto de gente que tá no serviço Eita, pega Aperta pra baixo Será que tá bugado? Aí, Augusto Ah, no seu carro também Ih, rapaz Pega a arma, hein Que talvez a gente precise Pô, dá o carona aí Não, eu quero um carro O carro do Augusto aqui Não tem mais carro não, acabou Ué, acabou os carros? Tem o da paga aqui do Augusto ainda Cadê você, Uzi? Tem uma paga aqui, ó Aqui na frente O cara vai entrar Cadê você? Aqui na frente O cara entrou, o cara entrou Entrou? Tenta atirar ele Tá, tá, tá cheio Vou nesse aqui de trás Tá cheio, tá cheio Vá no de trás Não, a gente precisa pegar muita distância, não Nossa, Augusto, não? Ah, Augusto Não, mas... Mano, o que aconteceu, velho? Ele não teve força Meu Deus, mano Vou adorar navio Nossa, os caras já mataram a gente Augusto, você não sabe Você tava dirigindo? Não, eu pulei Eu acho que a gente matou o cara Pelo menos que matou a gente O carro caiu em cima do corpo dele Tá muito bugado aqui, velho Mano, eles sobreviveram agora Porque tinha muita gente, mas sobrou só dois Só dois Só dois Só dois, só Lembra que eu falei pra vocês Que é ruim a gente chamar os outros Pra trilha de pessoas Que eles começam a seguir Lotou, velho Tá com 30, olha aí, ó É, isso eu tô falando Que viagem é essa? Por isso que demorou, velho É, de onde que apareceu tudo isso de gente, velho? Eu nem convidei Caraca A gente vai ter que usar o esquema lá Nossa A gente vencer agora acaba, né? É, mas não tem como a gente vencer, né? Tem Ah não, tá assim, ó Tá 8 a 4 pra gente A gente tá ganhando Tá 8 a 4 Por mais... É, você vai ter que esperar acabar o tempo Vai ter que esperar acabar o tempo, galera Então vamos esperar Bom, galera, é o seguinte O cara nos times jogou Se ele tivesse esperado o tempo acabar A gente ganharia, mas... Os caras não foram tão espertos, né? Mas tudo bem A gente vai jogar de novo aí De avalanche A gente vai ter que desviar dos itens E vai ser muito louco Então, não foi de tudo ruim Vai ser legal Beleza, galera Vamos lá Vamos lá, hein É, dessa vez aqui Vai ser um pouco mais tenso, né? Se a gente sobreviver Os caras vão descer Com todos os carros também Mas o problema é que Se eles fizeram aquele esquema Que eles fizeram antes Que eles ficaram descendo junto Cara, fiquei sem RPG algum Com os itens Mano, explode essas coisas aqui de trás Aqui é melhor Sai de perto, ó Sai de perto, ó Sai de perto, ó É melhor? Sai de perto, ó Não Não Calma Minha fé Nossa, só tanto de... Nossa, sinceramente Tudo misturado os carros Mano, eu tô sem RPG, velho Pegaram tudo Aparecer mais aí agora Ai, tô com medo Tô com medo O negócio vai explodir Morri Ai, não morri não Não, eu saí voando Ele no caminhão Ele fez um rodo A porta que me jogou lá embaixo, cara Caraca, mano Cê é louco Vai ser que eu comentei suicídio ainda Ai, é bom, Iago Iago tá vivo Não, Iago Nossa, quase, Iago Chama o time, Iago Esquiva Não, Iago Esquiva Boa, Iago Sobreviveu Última van Caraca, Spaggy A gente foi muito cagado Pra sobreviver A gente pode... Mano, é só desviar Só desvia É só desviar É só desviar Puts Ai, não Sai daí Sai daí Já era Ah, não Ah, mano Caraca, velho Os caras empataram o jogo, mano E agora? Não, e agora a gente vence com essa aqui É só a gente não se jogar Ah, não tem o cara vivo ainda Ah, não É do time deles que ele desceu do carro Ah, muita piada Muita piada Vamos lá, galera Rodada definitiva Eu não pensei que chegaria a quinta rodada Falar pra vocês Também não Pra mim, ia ganhar de 3 a 0 Mas... É porque é assim, pode ganhar de 2 a 0, né Tipo Ganhar mais uma GG Sim Acho mais engraçado que o cara ia pra balançar na arma, não é? Lá, mano A galera consegue sair antes da gente Eles pegam as armas tudo lá Ah, mas eu já tava movimentando também, Spikes Também não Ai Eita Mano Ó, mas saiu já Cara, eu tô matando toda rodada Eu acho que você tá bugado, Spikes Não, eu tô não É porque eu tinha olhado o negócio errado Mas em avalanche Às vezes mostra que uma pessoa só matou todo mundo Ó, os armas acabaram Ah, eu não vou descer não, velho A gente tá ganhando Ó, a gente matou um monte de gente já Mas você tá matando todo mundo ali, Spikes Ai, Spikes matando todo mundo Não vou descer não Só esperar acabar o tempo Caraca Não, não, tem um par Do outro lado da vista Mata mais alguém aí, Spikes Ah, cara Ah, mano Ó Ó o cara atropelando, sai Fica aqui em cima O tiro daqui chega lá embaixo? Vamos tentar Chega não Nenhum deles vai chegar aqui O cara vai aí Eita, foi Você vai? Ô, o tanto que sobreviveram, velho Como? Mano, parece que eu matei uns Uns cinquenta e cinco Não, não, não A gente tá ganhando A gente tá ganhando Se a galera não descer Ai, vamos fazer merda Vamos fazer quadra kill ali, velho Boa, levamos um Levamos um Mas morreram não, né? Não morre Não, não, não morremos Não morre Aí Eita, o carro do cara sumiu aqui, velho Do meu lado Amassou, também tô vendo Sobrou quantos? Um Sobrou um Sobrou um Sobrou um, ó lá Ah, é mais fácil É mais fácil ele se matar, né? Pô, gente Verdade, sobrou só o Calamod Não, ele falou Me desculpa se eu Se eu fiz alguma coisa Me desculpa Pô, moço Por que essa galera Que se nick A alguma coisa A underline o nome, tá ligado? Eu não sei É tudo no mesmo grupo A Ares mod Acao mod A Alessandra A Nif Eita, pega O cara se jogando ali, Spag Você viu? Olha, ele morreu Ele não morreu Ele se jogou ali na arquibancada Mano, pra mim Tá muito bugado aqui Embaixo da gente aqui Tem um cara deitado, ó Tem? Cadê? Ó lá, agora apareceu O corpo dele todo estourado Aqui de sangue Nossa, como assim Ele tá aparecendo aqui, ó Embaixo de mim, ó Sumiu agora Tem nada aí, não Caraca, que lag, velho Que bug É normal acabar o tempo Calma aí, deixa eu mandar mensagem aí Pro calmo O mod Tem mais carro em cima Pô, morre aí, gordo Morre aí, gordo Morre aí, gordo Só porque você me chamou de gordo Eu não vou morrer também, não Né? Galera Gordo é brincadeira Vocês estão ligados, né? Ele falou Eu buguei Puts, velho Pera aí, então, galera Dá um cortezinho aqui, então Vamos chegar? É verdade Bora, galera Acabou no tempo Ah, eu não consigo pular Eu não consigo pular Aí eu bato a cabeça no Eu bato a cabeça no Eu me joguei Beleza, galera Eu acho que a gente venceu Vamos ver É, nós vencemos Boa Vamos ver o placar total Porque o Spikes tava subindo Kill toda hora do Spikes Deve ter ficado um Bagulho muito doido ali Porque entrou um monte de gente Depois, né, Spikes? Eu não sei como é que eu matei, mano Olha lá Olha lá Sério Mal sobrava item pra mim, cara Eu atirei bem pouquinha coisa depois No segundo e terceira rodada Nossa Deixa eu ver, ó Você matou quatro Só nessa aqui, ó Calma aí, calma aí Vamos ver Vai mostrar um total, né De todas as rodadas Ah, um matei quatro Outro acho que eu matei dois Outro matei três Então eu devo ter matado uns 29 Que zé Caralho Calma assim, eu entendi Aí, 16, ó Ô, louco, bicho Como que eu matei isso tudo, velho? Mas olha lá A pontação normal das pessoas, Spikes É Eu acho que tá bugado, hein Galera Vai dar moral pra mim, pô Fala que eu matei Galera O canal dos Spikes do Augusto tá aí na tela Clique aí em passar no canal deles, beleza? Aí fala que vem aí, Peluzial E deixa muito like nesse vídeo, beleza? Se vocês gostam de avalanches Explode o like aí E tamo junto, beleza? Um abraço e fui! Tchau